Como o clima dessa semana é francês, nós estamos no Le Panetier e recebemos o Claude Trois Gros, que é grande amigo do Carlos Alves e proprietário do Claude Trois Gros. Tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo e você? Muito bem. Quer dizer que você já está no Brasil faz 20 anos? Faz, é, cheguei em 79. Então, exatamente, 20 anos, em 99, não é? E cheguei com um contrato de trabalho por um grande chef francês que se chama Gaston Le Nôtre, que é um grande principalidade da França, considerado um dos melhores confesseiros da França, com vinho companetier. Com certeza, né? E, então, Gaston Le Nôtre, que é um amigo aqui, muito próximo de meu pai, estava à procurar de algum chef para abrir o pré-catalan aqui no Rio de Janeiro, situado no Rio Palace Hotel. Então, ligou para meu pai, e perguntou, você conhece algum chef aqui para abrir o meu restaurante no Rio? Meu pai, não, mas eu vou procurar. Aí, meu pai entrou na cozinha, eu estava trabalhando lá junto. Cozinha de meu pai, tem 18 cozinhaires. Tudo que é branco, chapelle, gostoso. Entrou na cozinha, eu falo assim, alguém quer ir no Brasil? 18 anos se levantar. Imagina. É claro, nos 18 anos, eu fui no meio, eu tive uma certa... Uma certa porãozinha. Aí, eu fui, veio aqui para, com dois anos de contrato, para abrir o restaurante do Rio Palace. Le pré-catalan. Le pré-catalan. O restaurante teve um sucesso enorme. No início, hoje em dia, continua aberto, mas no início foi uma das loucuras carriogas. O mundo carriogo vivia no pré-catalan, fazia 200 a 300 cobertos. A noite, era um charme estar presente lá no restaurante. Era no Rio Palace, no antigo Rio Palace, né? Exato. E aí, você foi direto para a Búzio? Aí, fiquei lá dois anos. E esses dois anos foram maravilhosos. A gente aprende a conhecer o Brasil, e principalmente, a conhecer as mulheres brasileiras, porque eu me casei durante esses dois anos com a minha esposa, ainda a mesma. Que é a Marlene, né? Que é a Marlene. E com dois filhos, com a lá, Tomás, que tem 18 anos hoje, e Carolina, que tem 16. E então, casei durante esses dois anos de pré-catalan, o meu contrato acabou. E estava, diz uma ideia, era voltar para a França com a família toda. A minha mulher, Marlene, estava grávida. Pensei bem, tinha um amigo meu, que era o gerente do pré-catalan, que estava abrindo um restaurante em Búzio. Um restaurante chamado Le Petit Truc. Foi no ano 82, 83. E aí, o verão, 82, 83. E ele me perguntou, Cláudio, sabe, eu estou sem cozinhar, se eu não gostaria de vir me ajudar em Búzio. Aí eu pensei, eu falei, ah, me fizeram meu filho, meu filho nasce no Brasil, pega a nacionalidade brasileira, combinei meu negócio na cabeça, falei, tá, vamos ficar lá, tem meu filho na terra, depois eu vou embora. Assim que eu fui para Búzio abrir o Petit Truc, até mais ou menos a Páscoa de 83. E voltei para a França. A França foi muito difícil, depois de três anos de Brasil, do Rio de Janeiro, francisco, ao menos, se eu considero uma das cidades mais bonitas do mundo. Eu estou muito esportivo, então, é uma cidade onde você trabalha, mas consegue fazer muito esporte, assim, muito próximo da cidade. Eu gosto de esportes radicais, tipo, livre, moto, então é muito fácil, bicicleta. E então, voltar para uma cidade na França, chamada Roan, uma cidade de 50 mil habitantes, de Quimimimia, uma cidade fria, do meio da França, onde chove, assim, 365 dias por ano. Voltei para lá e não consegui esquecer o Rio de Janeiro. Fiquei seis meses, não aguentei, voltei. E foi um, a volta foi bastante difícil, porque a gente estava sem trabalho. Então, a procura de trabalho, nada se é muito interessante, principalmente em termos financeiros. E um amigo, hoje eu digo muito amigo meu, porque eu considero ele como meu pai brasileiro, que se chama José Hugo Celidonio, que é o don do restaurante Le Gourmet em Botafogo, me chamou, e falou ali a Claude, eu estou indo para a França seis meses, quando fazemos um reportagem sobre o vinho de Bordeaux, eu gostaria de cuidar do meu restaurante durante seis meses, eu falei gostaria, assim que eu arrumei um trabalho com José Hugo, um trabalho remunerado, claro, é simpático, porque é um trabalho, disons, de ajuda, de amigos. Quando eu levou, eu falei, bom, agora, eu vou abrir meu próprio negócio, tentei juntar tudo que eu tinha, eu e a Marlene, ela tinha algumas joias, ou tinha um carro, ou tinha um som, o carro era tipo uma puça, uma Brasília, Brasília meio velho, mas algumas coisas, a gente vendeu tudo, conseguiu botar junto 10 mil dólares, 10 mil dólares na época, um pouco mais que hoje, mas não é nada. E com esses 10 mil dólares, a gente alugou uma loja, em Leblon, que eu acho que muita gente conhece, que hoje em dia está situada na Academia da Gachata. É uma loja de 30 metros quadrados, uma loja pequenininha, de 30 metros quadrados, de nada. Nessa loja, eu comprei um fogão de casa, de ocasion, de verão, usado, comprei uma geladeira de casa usada, duas portas, seis meses, mais ou menos, uma mesa dessa, um pouquinho maior, 80 centímetros, e quatro banquinhos, no total, seis meses, 18 banquinhos, 100 postes, não tinha ir acondicionado nenhum, uns quadrados, a partir de Paris, a partir de France, uns queijos, e assim, umas fotos, e, vamos lá, o que a gente chamava Roan, Cuisine Française, Roan, que é o nome da minha cidade, e a gente se apres, primeiro dia, ninguém, segundo dia, ninguém, quando começamos a ficar um pouco desesperados, cemais de milho de dinheiro, tudo investido em seus negócios, terceiro dia, uma pessoa entrou, para almoçar, começou, suazinha, aí, no fim do almoço, me chamou, qual é seu nome? Ele falou, meu nome é Claude Foagro, ah, Claude Foagro, você é da família Foagro, na França, eu sou a Sofia Joaquim, aí eu contei minha história, olha, eu comi muito bem, gostei muito de sua comida, eu vou te mandar muita gente, aqui é meu cartão, muito obrigado, tchau, tchau, aí eu olhei o cartão, o cartão está marcado assim, José Boniface de Oliveira, Red Globe, TV, claro que o Bonn, e o, como dizia, o manda choufe, em termos de restauración, conhecedor, divina, 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 extremo, e hoje em dia, o aperto que eu admiro muito, e dia seguinte, estava lotado, lotado, que já está Globo, de artista, fila na porta, fazia com 18, ou banquinha, 60 pessoas no almohada, 60 pessoas no jantar, depois de um ano, eu consegui abrir o Clos Trois Gros, que eu tenho aqui hoje. Então, é uma pessoa sortuda mesmo, E abençoada, por Deus, incrível, isso faz 17 anos. Isso faz exatamente 17 anos. e o restaurante do Clos Trois Gros tem 17 anos. Ele sempre ficou aberto durante esses 17 anos, e na minha vida aconteceu muita coisa, na minha vida profissional, aconteceu muita coisa durante esses 17 anos. O que aconteceu assim de marcante, nesses 17 anos? O mais marcante, o mais marcante, eu quero dizer, o mais marcante foi minha ida para Nova York. Para Nova York. Deixa eu contar rapidinho, o que aconteceu de menos marcante, mas que faz parte do negócio. Eu fui para São Paulo, abriu um restaurante chamado Roan, que ainda é de Vicente, considerado um dos melhores restaurantes de São Paulo, mas que não é mais meu, que é do Emmanuel Bastoleiro. No Rio, abriu um restaurante de cozinha brasileira, que se chamava Terra Bater, e ainda está aqui no meu coração, porque eu pesquisei muito a cozinha brasileira, e eu gosto muito da cozinha brasileira, Roan são um dos grandes culinários do mundo, e a gente está dando muito pouco valor, a cozinha brasileira, e eu gostaria de dar mais para ela, mas ela caiu num momento que não era propício, quer dizer, foi no início do plano colo, então a situação brasileira estava meio complicada, o restaurante não deu certo, eu acho que o bradalho. Aí eu fiz um bistrô chamado Chef Bistrô, que é a Itachule, cocôrã, que é muito tradicional francês, que deu muito certo, e que eu vendi quando eu fui para Nova York. E chegou essa proposta de Nova York com um sócio brasileiro, foi para mim uma oportunidade incrível, eu acho que o sonho de todo um bom profissional é de ir um dia para Nova York, sentar aqui o mundo, é o funcionário, dizer o que consegue em Nova York, consiga em qualquer lugar.